Como é que é a sauna gay? Me explica, me explica, porque eu já passei por tantas, lá ali eu morava na Frey, eu morava ali na Frey Caneca, tinha uma, como é que era? Olímpicos. Ah, ah, não, não, tinha, agora tem a Chili Peppers, que é uma 24 horas, a Labirintos. Labirintos, exatamente. Sempre eu passava lá na frente e eu pensava, como é que é aqui dentro? Como é que funciona? Tem dois tipos de sauna, tem a sauna dos garotos de programa dos bichês e a sauna normal dos gays. Então você chega, põe uma toalha, pega o teu chinelo. Aí você, na hipocrisia desse mundo, você toma um vapor, você não quer tomar vapor porra nenhuma e vai pra seca, aí você começa a biscoitar. Aí alguém te olha, você olha, olha, às vezes não tem troca de palavras. A pessoa pega a tua mão, pega uma camisinha, você vai pra uma cabine, ali você copula. Mas lá tem sauna também na cabine? Não, a sauna embaixo. Você não tá trazendo no bafo, né? Não, já, 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 já comecei já um pega e rola no bafão. É, tem caso de bichas que desmaiam, inclusive, dentro do vapor. Porque estão drogadas e loucas e querem, elas querem tudo, elas querem o vapor, a droga e o sexo, elas desmaiam. Aí você vai pra uma cabine e ali você transa, você pode gozar ou não, porque você quer pegar outro, você quer economizar seu esperma. Ok. E aí tá, aí fez aqui, aí assim, abriu caixa. Então, tô com testosterona, vou atrair outro. Porque quando você vai numa sauna, você quer números. Abriu caixa. Abriu caixa. Tipo assim, dei umas metidinhas pra dar uma aquecida. É, deixa um cheirinho de pecado. Aí você pega um, e aí fica uma angústia, que de repente o primeiro que você pegou é o melhor. Só que você esperou o segundo melhor, que não aconteceu. E aí vai voltar pra trás, não tem como. E aí você vai só ir no ladeiro abaixo, cara. E de repente, Deus é bom, te põe o príncipe a uma hora da manhã. Mas você quer esperar até as quatro, porque vai vir um maior e um melhor. E esse melhor e maior não vem. Então é uma coisa muito louca. Aí você vai pra lá. Mas na sauna, enquanto você tá no vapor, a galera tá apelada ou a toalhinha? Não, aí tem um cara te olhando. Ele conhece, os homens gays têm aquele sinal de um pegar no pinto, o outro olhar, pegou, daqui a pouco... Mas o cara já sabe que pinto que vem ou não? Não, aí vem. O ativo geralmente já pega no pinto. O passivo já dá aquela rebitada, tem a linguagem corporal. E se isso, tem gente que faz tudo, cara. E aí você vai pra uma cabine, transa, às vezes rola um papo, depois você vai tomar uma bebidinha, quando bebe, aí arruma outro. Tem gente que chega na sauna às seis da tarde, sai três, quatro da manhã. Aqui. Só no processo. É. Deixando o tanque recarregar. Sim. E eu sou da maior época de sauna que não tinha drogas. Hoje tem os traficantes que vendem as drogas na sauna. Então as bichas também vão se drogar. Tanto que tu disse que a sauna hoje fede muito, porque quem cheira cocaína peida pra caralho, acaba com a sauna, as bichas ficam tudo sem tesão. A gente fala, as da cocaína, é as padezeira. Então mudou muito. E tem a sauna dos garotos de programa, que você chega, toma o seu vapor, tá lá o moleque, o William do Sul. O William de Caxias. Na Serra Gaúcha. Você é meu terceiro cliente, você vai lá, paga o cara. Que eu acho bem melhor, mais honesto, que já resolve tua vida, goza, vai fazer seus trabalhos. E aí, quando você pega, vai embora. Então tem essas saunas. Então o garoto de programa, ele tem uma série de opções hoje de trabalho. Tem. É a rua, é a sauna, é a boate. O site. É o site. O malícia.com. O site. O malícia.com. Malícia.com é garotas, bonecas e rapazes. Ótimo. E às vezes, tipo, esse mesmo cara que tá no site, é o mesmo cara que vende droga, é o mesmo cara que te oferece como Uber pra te levar pra casa. Ah, entendi. Ele é multidisciplina. Sim, e todos aceitam. Agora tem o Pix, mas aceitavam. Todos tinham a maquininha de cartão, o que que você bebe, o que que você escuta, que clipe que você quer ver, você quer ver que filme. Tem todo um preparo pra você chegar. Que maravilha. Sim, sim, sim.